Hoje é dia dos namorados e o BG Manhã vai começar contando a história de um amor bem diferente. É o do Cristóvão Alves de Souza. O amor da vida dele, gente, ele tem apenas 28 anos. Sabe por quem que esse homem é apaixonado? Pelo crime, gente! Isso mesmo! Esse marginal é um criminoso, violento, condenado a quase 29 anos de prisão pelo crime de roubo majorado. Esse delinquente é tão ousado que ele já roubou até a arma de um policial civil. Olha só! Além de ser acusado de tráfico de drogas, quem acompanhou essa ocorrência, essa prisão deste bandido, foi o nosso repórter das Madrugadas, o Ponto 50 na tela do Balanço Geral. Amanhã. Na noite desta terça-feira, a Polícia Civil, por meio da Diretoria de Operações de Trânsito, a DOT, da SSP, prendeu um homem identificado como Cristóvão Alves de Souza. De 28 anos de idade, a detenção ocorreu em cumprimento a um mandato de prisão expedido pela Justiça, resultando na condução do meliante para a central de flagrantes. Cristóvão possui três sentenças condenatórias, que totalizam quase 20 anos de prisão. Ele é acusado de roubo majorado. O diretor de operações de trânsito, Fernando Aragão, dá maiores explicações em relação à prisão deste indivíduo. Em um desses crimes, tomou a arma de um policial civil. Agora, no último dia 6, foi preso novamente por tráfico de drogas. Somando as suas sentenças, aí chega quase 20 anos de reclusão, mas que agora foi tirado de circulação através da Diretoria de Operações de Trânsito e se encontra à disposição da Justiça. Analisando todos os seus processos, observamos que ele sempre atua de forma bem violenta, sempre com comparsas, armados. E, mais uma vez, a Diretoria de Operações de Trânsito está aí tirando de circulação mais um homem que está no mundo para cometer crimes. Então, agora vai ficar à disposição da Justiça e que fique por um bom tempo. Além disso, Cristóvão foi detido no último dia 3 por tráfico de drogas. A combinação das acusações de roubo majorado e tráfico de drogas culminou na sentença condenatória que resultaram em sua prisão. E é mais uma. Aqui você acompanha pela agente do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Só pelas lentes da nossa TV Antena 10, informação aí, ó, completinha para você. Se trata de um criminoso, gente. Reincidente em crimes, procurado pela polícia, condenado a quase 20 anos de prisão por roubo majorado. É daqueles perigosos. E agora retirado de circulação, ainda bem. E agora retirado de circulação, ainda bem.